Música Deixa lá para a abelha Vai a comida dela né Isso, vai a comida dela Então está aqui pronto Agora nós vamos abrir essa caixa devagarzinho A caixa estava fechada Aqui ó Vamos colocar as abelhas Vamos liberar Eu também Observa que vai sair um pouquinho de abelha Porque elas já estão um pouquinho estressadas Aquelas novinhas que estão lá Como é que elas vão fazer para viver? Ela não está conseguindo andar ainda Vamos botar ela de volta Essas estão novinhas Ainda não precisa saber Vou voar não É gostoso seu braço Até que me chamam e fez muito horror Mas aquele lá não é esse não Aquela lá é a Europa Aquela lá é a Ápia Aquela lá de ferrão Você quer que grampea ou você tem que faça não? Pai Tchau 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 Obrigado.